Hoje tem o acendimento das luzes daquela casa iluminada lá na região do Grande Garcia. Aliás, esta casa é a grande sensação nesta época do ano. E o Rômulo Balbinotti já está aqui comigo, está ao vivo lá no local, para trazer todos os detalhes e expectativa. Hoje o Papai Noel vai passar pela região do Garcia, progresso, está todo mundo esperando o bom velhinho por aí hoje, né Rômulo? Boa tarde. Boa tarde Alexandre Pereira, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral, pois a expectativa está grande por aqui, nesse momento não tem praticamente ninguém aqui, mas certamente à noite centenas de pessoas virão aqui para poder acompanhar então a chegada do bom velhinho de Trenó. Vou pedir para o Fábio mostrar para a gente, olha só, a estrutura toda já está montada, o Papai Noel vai chegar de Trenó, pelo menos essa é a expectativa, se tudo der certo, a estrutura já está montada, ali o Trenó está preso a um cabo de aço e aí o Papai Noel vai vir lá de baixo e vai subir e chegar aqui até momentos antes do acendimento oficial das luzes na casa do Sr. Almir e de outras seis residências aqui na rua Domingos Reichert, né? É isso mesmo, o Sr. Almir está com a gente aqui, que vai falar um pouquinho também sobre essa noite especial, né? O Sr. estava falando para mim, né, que desde 2014 o Sr. já vem realizando essa ação, né, de Natal e pela primeira vez, né, o Sr. acredita que é, sem dúvida nenhuma, o ano mais significativo, digamos assim, né? Boa tarde. É, todos os anos foram bons, né, mas esse ano acho que vai ser um dos melhores anos daqui do Reino do Garcia, né? Então vai ser uma coisa bem diferente dos outros anos, né? Então eu acho que esse ano, assim, tem muito mais novidades do que os outros anos, né? Então vão ter muito mais renas, né? Esse ano vão ser 34 renas, vai ter o Trenó aéreo, vai ter uma parabólica, tem uma iluminação totalmente diferente e esse ano vão ser, não só minha casa, vão ser mais seis casas, né, que vão, não tanto quanto a minha, né? Mas vai ter bastante iluminação, então vai ser um ano, eu acho que um ano especial, aqui para o Reino do Garcia, para Blumenau, para Santa Catarina, eu acho que vai ser um dos melhores anos de... O Natal está mais vivo esse ano aqui, né? Nesse momento, né, é claro que a gente não consegue ter mais, a gente consegue ter uma noção, mas não exatamente como vai ser. A noite realmente tem tudo para ficar muito lindo, né? Ah, a noite é bem diferente. De dia agora a gente quase não vê nada, né? Só vê um cio pendurado aqui, mas a noite é totalmente diferente. É uma, assim, às vezes eu vou ali, faço uns testes e tu olha para cima e tu não acredita que isso está acontecendo, não porque é o que eu estou fazendo, mas vai ficar muito bonito, entende? São as pessoas que falam também, né? Então a gente, às vezes, faz teste de noite aqui e o pessoal já começa chegando e pensa que já está pronto, já para deixar ligado, mas a inauguração vai ser hoje às 20 e 30 horas. Vamos chegar aqui só para mostrar um pouquinho para quem nos acompanha. Aqui na rampa de acesso, né, tem as lâmpadas e aí tem também, toda a casa está decorada, as residências próximas aqui, né, a casa da mãe do senhor, aqui do lado também, né? O que mais tem lâmpada é a casa da minha mãe, hoje. São 110 mil lâmpadas, né? 110 mil lâmpadas, sim, né? Então, só aqui no túnel tem 9 mil lâmpadas, né? Todas lâmpadas que são recicladas, né? Sim, mas aí você pega um cordão de LED ou de normal, aquela, como a gente diz, o grão de arroz, eles vão dizer que está com defeito. Eu vou lá e conserto ele, às vezes tu troca 5 lâmpadas, troca 10 lâmpadas, né? Substitui ela pela uma outra, né? E aí tu recupera um cordão que as pessoas iam jogar fora no lixo. Então, tudo que tem aqui hoje, as 110 mil lâmpadas, 90% é reciclado. Coisas que iam para o lixo. Então, vai estar aqui para o pessoal ver o que dá para a gente fazer com reciclado hoje ainda. Muitas pessoas, a maioria das pessoas são leigas nessa parte da elétrica, né? Não conhecem, não sabem como consertar. Então, a gente pega e dá um jeito de consertar isso aí tudo, para fazer o que tem aqui hoje, né? Agora, que horas começa, então, a apresentação aqui, a chegada do Papai Noel, o acendimento das luzes? Às 20h30, vai ser hoje a inauguração aqui. Então, se o pessoal quiser chegar um pouquinho antes, vai ter a orquestra, Noel aqui, vai fazer um show aqui, para a gente aqui. Então, e depois vai acontecer, vão acontecendo as coisas. Vai ter uns fogos, né? Que a gente vai ter ali, não uns fogos muito barulhentos por causa dos cachorros, né? Então, vai ser uma coisa mais light esse ano, mas vai ser bem atrativo, como diz o ditado. Vai ser uma coisa muito especial esse ano. Para chegar aqui também é fácil, né? Muito fácil. Muitas pessoas perguntam no Progresso. Quem conhece a antiga Artex, a associação da Artex, entra na rua da associação, passa a ponte, pega sentido, a Emílio e o Talma, sentido, o centro. Tu anda para andar a 200 metros. Da associação da Artex, quer dizer, não vai estar ligada ainda, mas já vai dar para ver alguma coisa, entendeu? É muito fácil chegar, é uma transversal da Emílio e o Talma, é Domingos Reicher, né? É fundo da associação, é bem simples de achar. Quem conhece o Progresso aqui, não é tão difícil não. Quem conhece a associação da Artex, acha aqui. O pessoal já está sabendo aí, o pessoal vai me ajudar. O pessoal, às vezes, vai perguntar onde é que é. Então, as pessoas vão dizer, está o lugar, agora todo mundo já está sabendo mais do que ano passado, já. Então, vai ser uma coisa bem diferente esse ano, então. Que bacana. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Está todo mundo convidado, viu, Pereira? A partir das 8 horas, o pessoal já pode chegar um pouco mais cedo também, para acompanhar esse momento super especial aqui na casa do seu Almir Boss, no bairro Progresso. Daqui a pouco a gente chega com mais informações no Balanço Geral.